Eu queria fazer uma pergunta para o Pacatini e para o Marcão, e as duas estão relacionadas. Pacatini, naquela época, tu conseguiste talvez os dois principais depoimentos dos soldados que transportaram o ser para a escola de sargento de armas. Eu queria que tu me contasse como que tu conseguiu esse depoimento e por que que esses soldados te deram esse depoimento. E aí a pergunta rebate no Marcão, por que que esse cara, 26 anos depois, veio a dar um depoimento tão fidedigno àquele que ele deu quando o Petit e o Pacatini fizeram assim? Me conta o bastidor disso, como é que convenceu esse pessoal a te dar esse depoimento e o Marcão também da mesma forma. Olha, interessantíssimo, todas as perguntas muito interessantes. Meus caríssimos, me permitam, quando a gente usa o nome de família, e foi o que eu fiz, né? Quando eu procurei os amigos de infância, lá de Três Corações, quando eu entrei no grupo escolar com aquele uniforme de pré-primário, sabe? Aquele macacãozinho, aquela merendeira, pendurada, esses amigos de infância, de tantos anos, eu os procurei. E quando você tem uma boa convivência, os bons amigos nunca se esquecem de você. Às vezes até um familiar esquece de você, mas um bom amigo é para o resto da vida. E eu sempre tive muita, muita alegria, sabe? De poder ter estes amigos comigo, tenho até hoje. E eu usei nome de família. Eu não hesitei em pedir favores. Senhores, eu estou devendo favores para os próximos 50 anos. Mas é por uma causa justa, não tem problema. Então, como que esse militar surgiu? Olha, mas foi de forma inusitada. Porque ele surgiu, não foi por intermédio de uma das minhas fontes militares. Este específico, que no documentário, junto com o Marcão e o James Fox, foi chamado de Militar X, é este militar que eu gravei, ainda chamei o Petit, ok? Para o time que tem Petit e Marco, não perde, viu, meus queridos? Chamei o Petit para ir lá, para me ajudar a operar a câmera, para que eu pudesse sentar do lado dele, para filmar ele de frente, junto comigo, ok? E o Petit foi, operou a câmera, filmou tudo, tudo de forma sigilosa. Então, este específico não veio dos meus contatos militares. Veio de um contato, de um amigão, de época de escola, do meio civil. Então, conversa vai, conversa vem. Minha mama também ajudou, pediu favor, pediu ajuda, conversa, interior, cidade de Três Corações, naquela época, tinha em torno de 55 mil habitantes. Então, relativamente pequena, todo mundo se conhecia. Quando nós saímos pedindo favor, pedindo para que nos ajudasse e tudo, mas apareceram as pessoas. Este veio do meio civil, é um amigão, né? E tocou o telefone lá em casa, ele falou assim, não vou nem esticar a conversa, passa aqui. E eu, já estou indo. É claro que eu sabia onde é que ele morava, né? Entrei no carro e fui lá para a casa dele. Esta pessoa tem um conhecido, né? Que tinha um restaurante. Então, este meu amigão conhecia uma outra pessoa que tinha um restaurante. E, neste restaurante, restaurantinho assim, mineiro, menorzinho, aquela comidinha caseira, fogão a lenha, como a escola de sargento das armas tem muitos, tinha muitos alunos, um contingente é de mais de 3 mil pessoas. Muitos militares, às vezes, não comiam lá dentro da escola, porque precisava ir comprar alguma coisa no comércio, precisava ir pagar uma conta no banco, precisava sair lá das instalações, na cidade pequena, ir a pé mesmo. E, eventualmente, já estando na rua, procuram uma lanchonete, um restaurantezinho para comer alguma coisa. Este militar X, ok? Com outro colega dele, um belo dia, vão lá neste restaurantinho mineiro, e comendo lá, conversando, tudo. já tinha estourado na mídia, o incidente em Varginha, na verdade, já estava todo mundo falando. Quando este proprietário lá do restaurante chega lá, ok, vão tomar o quê? Querem tomar um refrigerante, uma coisa e tal? Eles estavam uniformizados. Então, ele viu que eram alunos lá da ESA. E aí, ele ainda chega assim, de brincadeira, pois é, hein? Que escândalo esse negócio todo aí, hein? Para os dois, sentado lá, que já tinha servido lá no fogão de lenha, lá, comidinha e tudo. Que coisa, né? Você viu aí? Ainda tem aí o Pacatini aí, não havia ele na televisão e tudo mais. e com um arzinho, assim, meio irônico, não fecharam a cara, os dois militares, não fecharam a cara, mas com um ar irônico. É, que escândalo, né? Eu acho que nós estamos precisando conversar com esse rapaz. Esse rapaz era eu. E falaram para ele, ele falou, é mesmo? Ora, então, que coisa, né? Aí, os dois também, é, rá, 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 que coisa, né? Só que esse dono do restaurante, que é amigo do meu amigo de infância, encontra com ele e fala, você sabe que dois militares estiveram lá no meu restaurante? Eu fui fazer uma brincadeira. E eles, num tom meio irônico, que eu também não sei se era só uma brincadeira, ou se isso tem algum fundo de verdade, disseram que precisava conversar com esse rapaz aí, eu. Aí, esse meu amigão falou, é mesmo? Ora, essa, ué, mas então, o meu amigo, ele também tem muito bom humor, vamos ver se então a gente faz uma parte e encontrar com a outra. Falou isso para o dono do restaurante. E o dono do restaurante falou assim, olha, vira e mexe, eles estão lá, no restaurante. Eu posso falar com eles para te procurar? Que você vai apresentar um pacatine para eles? Eu falei, pode, para o meu amigo. Aí, passaram-se poucos dias, dois ou três dias, eles voltaram lá de novo para comer, o dono do restaurante chega ali, falei com um amigão meu que conhece o pacatine, e ele me disse que o pacatine gostaria muito de conversar com vocês. Aí, eles, ah, ok, tal, quem que é esse amigo? Ah, esse amigo é o fulano, que fica ali naquele endereço. disse, pois não é que esses dois, naquele mesmo dia, em período noturno, foram lá, bater lá na porta, lá deste meu amigo, de forma inusitada, e disseram, olha, disseram que você é amigo do rapaz aí, que está aí no meio desse escândalo todo. Será que ele conversa conosco? Quer dizer, uma coisa inusitada, inesperada. Esse meu amigo ligou lá para casa e falou, eles estão aqui na minha porta, disseram que conversam com você. Mas eu saí de casa, disse, olha, é porque eu estava vestido, porque se eu tivesse pelado, eu saía pelado, na rua, entrava no carro e eu ia lá, atrás deles, para não perder o potência. Eu falei, segura eles aí, que eu já estou indo. E eu fui lá, os dois ficaram lá me esperando. E foi aí que eu tive o primeiro contato. E já, aí chamei no canto para conversar, um lugar escondidinho, escuro, cidade do interior, tudo muito discreto, eles ficavam olhando para o lado, estavam morrendo de medo. Eu cheguei sozinho. E aí, eu já pedi para gravar com eles. E eles se negaram. Foi semanas depois, quando nós estávamos em uma reunião, no dia 4 de maio, lá na casa do Birajara, com um grupo enorme de ufólogos, que tocou o telefone, ele estava indo para uma outra cidade, e o trajeto passava por Varginha. Ele me liga da rodoviária de Varginha, semanas depois. E, para mim, a grande surpresa, de novo, eu que já tinha pedido para gravar o depoimento, e ele disse, não, pelo amor de Deus, você vai acabar com a minha vida. Eu falei, não vou acabar com a vida de ninguém, não, pode ficar tranquilo. e, de repente, a esposa do Birajara chega lá e fala para mim, que eu já a conhecia, lá no auditório onde eu estava com os outros ufólogos, e fala, olha, tem um rapaz querendo falar com você no telefone, disse que é urgente. E eu saí discretamente, mas é claro que o discreto não foi tão discreto assim, porque todo mundo estava de olho em mim, vigiando. Tinha imprensa lá, um conjunto de fólogos, eu saí, e fui lá atender o telefone, ele estava na rodoviária, e lá da rodoviária ele falou, estou passando em Varginha, se você quiser, eu gravo hoje. Eu falei, amigo, espera aí que eu estou indo aí, agora, fica aí. Desse jeito. Por quê? Porque o destino também nos prega essas surpresas.